A CIDADE NO BRASIL 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 Hum, você está bem, cara. Mas, bem que você conhece, Co雪 é ainda mais um caba-jo para crescer. É verdade. É verdade, ainda mais um pouco. Não tem problema com o cliente, não tem nada de se esquecer. Muita coisa é muita coisa. É uma coisa que... Você pode falar sobre o seu gosto? O gosto? Você pode falar sobre o meu gosto? Ah. A pessoa quer saber o que quer dizer. Não tem alguma coisa? Por exemplo, a compra. O que é o seu negócio? Eu... o meu trabalho é muito complicado. O meu dinheiro não tem dinheiro, então... A compra... A compra... Ah! Tem alguma coisa? Sim. O meu gosto é... Yuki. O que é isso? Eu quero ver o que você está olhando. Eu quero ver o que você está olhando. Eu gosto de ver o que você está olhando. Eu gosto de ver o que você está olhando. Não tem algo, eu gosto de ver. Então, se você fala sobre isso, é um fome. Ache. Achei. Uma voz... Eu realmente gostaria de ver o que você está olhando. Sim. Eu gosto de ver. O que é isso? O que é o motivo? É o que é o Yuki? Sim, eu me lembro de ir para o Yuki. Na verdade, eu estava trabalhando para o curso. Oh, é isso aí? Sim, mas eu estava muito mais em dinheiro, então eu estava fazendo um trabalho em uma forma de alcançar. E aí 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 E aí